Alguns analistas afirmam que se a guerra iniciada pela Rússia se intensificar, ligando a região de Kaliningrado à Bielorrússia, ela vai isolar três países bálticos dos seus aliados ocidentais, uma possibilidade que preocupa a população na fronteira entre a Polónia e Lituânia. Esta situação, que está a ganhar forma, levou as pessoas a começar a pensar em como se defenderem. O interesse aumenta, mas ninguém vai cavar trincheiras e esperar que algo caia do céu. Observamos os helicópteros, as viaturas militares e continuamos a trabalhar. Se formos forçados, provavelmente teremos de nos defender. Espero que isso não aconteça. Mas quanto mais as pessoas souberem como se defender, talvez se sintam melhor psicologicamente, talvez não se sintam deixadas ao abandono. É melhor estarmos preparados para o pior do que não estarmos preparados. Por seu lado, os políticos locais receiam que a especulação em torno do futuro e da segurança da região cause danos. Esta ameaça de que estamos a falar é apenas hipotética e queremos que se mantenha assim. Esta situação terá um impacto negativo sobre a percepção desta região como boa para investir. Infelizmente, o verão deste ano será menos turístico. Não queremos o pânico. Também estamos sob a proteção do exército polaco, tropas aliadas da NATO, que estão estacionadas não muito longe do corredor de Sualki. E, no caso de um conflito, penso que o nosso exército com os aliados é capaz de combater este ataque. Os especialistas não descartam o possível ataque, embora sublinhem que uma nova operação militar seria difícil. Desde há muitos anos, isto era visto como o ponto mais vulnerável quando se tratava do flanco oriental. Não podemos excluir nenhum cenário, mas penso que será muito difícil para a Rússia estar envolvida ao mesmo tempo em duas frentes, especialmente quando se trata de envolvimento no que diz respeito à NATO, a probabilidade é reduzida. As fronteiras orientais da Polónia, que são também as fronteiras da União Europeia, debatem-se com os problemas provenientes de países vizinhos, para além da guerra na Ucrânia e da crise migratória, para ainda assinuar a possível ameaça de ataque, que se acontecesse seria uma guerra aberta entre a Rússia e a NATO. Magdalena Khodovnik, por Euronews, de Warsaw.